Bem, essa palavra de estudo, oferta pra você, Clashop2, diretamente da Mastercar aqui em São José dos Fiais. A gente tá aqui do ladinho do viaduto, aqui ó, perto do terminal do Boqueirão, viu? Aliás, Fabiano, essas ofertas que você tem, por exemplo, esse Fiesta 2010, já vem personalizado. Bonito esse carro, hein? Bonito. Esse é o Fiesta já, o modelo novo, né? 2010, com direção hidráulica. Show! Esse carro tem 11 mil quilômetros. Quanto você pede nele? Fala pra mim. Esse carro, vou fazer hoje ele de 28,900 por 27,900. Descontão pra você, Clashop2, porque eu falei que é uma grande oferta. Fox, aquele ágil ali, olha só, carro bacana esse prato, hein? Esse é um 2011, único dono, com 16 mil quilômetros. Esse é o modelo LTZ completo. Quanto? Fala pra mim. Esse carro, vou fazer ele hoje 37,900. Muito bom. Belo carro, viu, gente? Olha, um dos últimos lançamentos da GM aqui, ó. Pra encerrar o irmãozinho dele, então, vamos lá. Esse daqui é um Celta. Esse é um Celta zero quilômetro, uma promoção imperdível. 22,990. Muito bom. Corre pra cá, Clashop2, quer financiar? As parcelas vão lá embaixo mesmo desse carro, dando uma pequena entrada, viu? Então, aqui a gente tá na Avenida das Américas. 1111. E o telefone de vocês, qual é, Fabiano? O telefone é 3035-5151. Tem um site também, né? É mastercarpr.com.br. Acesse agora, Mastercar.